E aí pessoal, beleza? Aqui quem tá falando é o Disney. Bom, e como vocês viram aí no título, provavelmente também vocês já tiveram uma dessas, né? E eu tô falando da crise de risos. Pra quem não sabe, crise de risos é quando você começa a rir e meio que não consegue parar. Você tenta parar, mas não consegue. Tipo, fica doendo a bochecha, fica doendo a barriga, fica doendo a boca, fica doendo tudo. Então, eu quero já saber de vocês aí, se vocês já tiveram alguma crise de risos. Se você teve e quiser compartilhar, coloca aí nos comentários e coloca também a história, né? Por trás, aonde foi, como foi que você teve essa crise de risos. E se por um acaso você não tem, mas conhece algum amigo que tenha, pode colocar aí nos comentários também, se caso você quiser divulgar e tal. Bom, pra quem me conhece, né? Tipo, acho que nem meus primos, nem algumas pessoas sabem disso. Mas as pessoas que sabem é mais, tipo, amigos um tanto quanto pessoais. Tipo, da escola principalmente. Por conta de que minhas crises de risos era sempre com eles. E na maioria das vezes era na escola. Eu tenho uma história bem coisada, né? Que eu vou contar pra vocês aqui. Que vocês vão ficar meio que, tipo... What? É, basicamente o que aconteceu na aula de geografia. Eu lembro como se fosse hoje. Eu tendo a não esquecer de algumas coisas, né? Então essa foi uma das coisas que tá guardado na minha mente. E basicamente foi o que aconteceu. Era sempre o cara que lia, né? Eu acho que deve acontecer com vocês também. Tipo, professor de história ou algum professor. Pega e diz assim, ó, fulano, lê aí o texto da página tal. E aí você tinha que ler tudo certinho. E aí era só ler mesmo. Não precisava falar mais nada. Era só ler. E aí a professora já sabia, né? Tipo, todos os professores, na verdade, sabiam que da sala inteira eu sempre era o que tive mais dicção. E que eu lia bem, sabia fazer as pausas, tudo certinho, colocava as palavras certas. Porque às vezes, tipo, eu lia, mas às vezes eu colocava alguma coisa. Eu sempre tendo a fazer isso. Por mais que eu tenha que copiar alguma coisa, eu sempre tento colocar alguma coisa minha. Então eu tava lendo e eu não sei porquê. Do nada, eu lendo lá, e não sei o que, não sei o que, eu comecei a rir. Eu olhei pra professora e comecei a rir. E aí, professora, o que foi isso de mim? Aí eu digo, não, professora, nada não. Aí, tentando segurar o riso. E aí comecei a voltar a ler. Quando eu tava tentando ler de novo, voltei a rir. Aí eu fiquei rindo. Aí eu peguei e falei pra ela, rindo, falei rindo. Não sei, não lembro como foi que eu falei rindo, mas eu tava rindo. E aí eu peguei e falei pra ela, professora, bota outra pessoa pra ler aí, que eu não vou conseguir ler mais não. Que eu vou começar a rir agora. E aí comecei a rir, baixei a cabeça, né, pra tentar não ver as coisas que estavam ao meu redor. Que poderia ser, tipo, uma coisa pequena que tenha me fazido rir. Ou até alguma coisa que eu tenha lido que me fez rir. E aí eu passei, acho que uns 3, 4 minutos, se não foi mais, rindo. E a professora ficou meio que, tipo, olhando assim, sem entender. A galera da sala também começou a rir, me chamando de retardado. Principalmente meus amigos, né, que já sabiam dessa minha crise de rir. Fazer um estímulo, para com isso. Foi rindo lá pra caramba. E aí terminou que quando terminaram de ler, aí eu levantei a cabeça chorando, né. Porque quando você tem uma crise de risos, você costuma chorar. E aí eu chorando lá, não, professora, tô bem, já posso continuar a ler. E aí ela pegou, falou, então, lê a outra página ali. E eu voltei a ler. Então, tipo, é muito coisado essa parte da crise de risos. Por conta de que ela, um tanto que espontânea. Ela não acontece você forçando. Você acreditou que você não consiga forçar. Pelo menos eu nunca tentei isso. Forçar uma crise de risos. Tipo, você consegue forçar um riso, né. Tipo, você começa a rir do nada. E aí quando você se pega, você começa a rir de verdade. Se você tentar forçar o riso, você consegue. Mas crise de risos é diferente. Porque é um ataque que dá em você. Eu não sei explicar. Mas, tipo, essa é uma das histórias, entre muitas, que já aconteceu. E como eu falei pra vocês, tipo, normalmente, aconteceu as crises de risos na escola. Ou, às vezes, quando eu tava com muita gente em volta. Tipo, não acontecia quando eu tava só com meu amigo. Ou dois, três amigos. Acontecia quando tinha muita gente. Obviamente que acontecia uma vez ou outra quando a gente tava um grupo menor. Mas, não tinha tanto esse costume assim. Mas, então, acho que o vídeo de hoje é esse, né. Não se esquece aí de colocar nos comentários se você conhece. Ou se você tem crise de risos. E se você quiser compartilhar, coloca aí. Que no próximo vídeo eu posso seguir o que eu coloque no começo. Pra gente discutir. Pra gente ver se a história for engraçada, obviamente. Mas, então, é isso. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço pra todos vocês. Ficou indo nessa e falou. Falou.